1, 2, 3, vai Na minha casa espalho As suas fotografias No meu jardim Você é a flor mais rara Não só Pela beleza Assim decora a parede O banheiro, a janela Nossa casa com seu nome Se estão contigo Esqueça até da fome Igual a você, meu bem, não tem Igual a você, meu bem, não tem, não tem, não Igual a você, meu bem, não tem, não tem, não Oh, 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 oh I don't know you, but I want you All the more for that I don't know you, but I want you All the more for that I don't know you, but I want you to All the more for that